...de Cabo Frio, da Universidade de Estado de Sá, em virtude da autoridade que me confere a legislação vigente e considerando a integralização do curso, do currículo, e a consequente conclusão dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, ciências contáveis, gestão ambiental, gestão da tecnologia, da informação, gestão de turismo, gestão financeira, investigação forense e perícia criminal, letras, marketing, matemática, negócios imobiliários, processos gerenciais e segurança pública, e levadas a efeito pelos alunos e alunas aqui presentes, otorgam-lhes o grau de bacharel, licenciatura e tecnólogo, para que possam usufruir de todos os direitos e prerrogativas inerentes ao título. Assegurados pelas leis da República Federativa do Brasil, determinando de imediato que se faça registrar em ata o teor do presente termo, para fingir sua eterna valia. Bom, aqui inserce a cerimônia, para que a partir de agora os formandos sejam chamados curso a curso para assinar a ata. Obrigado. Obrigado. Obrigado.